Na melhor semana do Brasil, o Armazém Paraíba tem ofertas do precinho que cabem no seu bolso. Porque aqui, cliente, seu FGTS vale muito, muito, muito mais! Ventilador 30 centímetros é apenas 59, fiado em 10,5 e 90 sem juros! Lavadora 12 quilos é só 349! O Galaxy J4 Core com tela de 6 polegadas é apenas 10,59 e 90! E o LGK11 Plus é resistente ao impacto e é só 10,79 e 90 sem juros! Ofertas do precinho que cabem no seu bolso é aqui no Armazém Paraíba! E o LGK11 Plus é só 10,79 e 90!